O Aaron Rodgers, olha para o lado esquerdo agora, o passo é rápido, avança, segunda para 10, para Sam Darnold, vem para uma corrida, consegue, vai quebrando linhas por ali, avança e avança, vem o Vaikens pro ataque, Sam Darnold, sozinho no pocket, olhou, acha e encontra bem para avançar, para ganhar mais jardas. Olha aí, Sam Darnold, play action para ele, vai soltar o braço, solta bem para o JJ, primeira para 10 e mais, aparecendo em Londres, a primeira dele, a primeira recepção dele, se ele começou assustando os torcedores do Vaikens, com aquele fã, meu Beltrão, agora ele foi bem demais, achou a rota e Sam Darnold, olha o Sam Darnold. Primeira para 10, Sam Darnold vai na corrida, acha bem ali novamente o Aaron Jones Senior. Oh, yes, go in, go in, go in, go in. A movimentação ali de Jordan Akson, Sam Darnold é para ele. Não volta mais curta quando já tem corrida. Já tem corrida, e corrida boa, vai quebrando linhas por ali, o camisa para o Vaikens. No campo de ataque, já ali o Sam Darnold, não vai a lugar nenhum, Sam Darnold. Não vai a lugar nenhum, Sam Darnold vacila, é engolido, engolido pela defesa do Jets, e não tem o que fazer, né, apenas se lamentar. E o Jets conseguiu cobrir a opção de passe do Sam Darnold, sacado, chute de 54. É, ele é o vigésimo quarterback da NFL contra a Blitz. Aí Aaron Rodgers, soltando o braço para o lado esquerdo, fintou, e fintou. Ele olhou ali, observou a defesa, cantou uma nova jogada, play action para o Darnold. E escapou, ele vai correndo, vai chegar na linha de 10 jardas. Primeira para 10, Sam Darnold. Vem ali para a corrida, acha bem, vai quebrando linhas, vai chegando por ali. Em campo para o Vaikens. McMullen, bola no lado esquerdo. Bela dele. Bela Estradamus aqui. Rapaz, é, pra... Boa bola, boa bola aí do Nick Mons para o Aaron Jones. Ele identificou a marcação individual, a gente vê um running back aberto na lateral do campo. E aí, e rapaz, e rapaz, vamos! Boa bola de Ty Chandler. Ele recebe a bola do Sam Darnold, a bola bate nele, como se batesse em um muro. Vocês estão mandando mensagem, marcando a gente? Fica à vontade, participe com a gente nesse domingão de NFL na tela da Casa TV. Gareth Wilson, achado ali. Terceira para seis. Aaron Rodgers. Interceptado, Aaron Rodgers! E vem para o retorno. E... Big Six, Big Six! É touchdown, Vaikens! Giants. E gosta de fazer touchdown contra o Nova York, né? Fez contra o Giants, agora fez contra o Jets também, o Van Ginkel. E suas cabeleiras, e suas cabeleiras voadoras, né? É homem de confiança o Byrne. Terceira para oito. Solta o braço, Aaron Rodgers! Interceptado de novo! Vikings! Maluco, maluco, maluco! Vamos revendo. É, aí vacilou demais o Aaron Rodgers. Garantia interceptação. Ataques. Ataque do Vikings já em campo. Corre, corre bem ali. O Rodgers, então, os últimos dois passes dele. O Vikings avança, primeira para dez. No chão, em todas as jogadas, é 39,7. Vamos para o segundo período. Vikings no ataque. Primeira para cinco, nada feito, hein? Funciona a defesa do Jets, não avança, pelo contrário. Segunda para seis, perdeu uma jada, como eu disse. Sam Darnold vai soltar o braço. Não vai! Não vai, porque ele é engolido, Sam Darnold, pelo Azaya Oliver. Ah, Sam Darnold não olhou. Quarta para um, se mantém no ataque. Não vai que Sam Darnold soltou o braço para o lado esquerdo. Era em direção a Endzone, nada feito. E a jogada demorando para chegar. É o Rodgers. Bola no meio. Ia achar bem por ali. É o Rodgers. Solta o braço. Primeira para dez. Ganha boas jardas ali neste passe. Agora sim, parece que chegou em Londres o Rodgers. E aí a lei do ex, ao contrário, o Tyler Conklin. Foi também tairente escolhido. Chegou em Londres. É o Rodgers. Na shotgun novamente. Agora sim, contra do lado direito. Camisa 33. Vamos ficar de olho nele. Sam Darnold. Recebe ali o snap. Olha para o lado direito. Solta o braço. Na direção de Justin Jefferson. Primeira para dez. E o Justin Jefferson conseguindo essa recepção. Isso aí é jogado que você coloca três recebedores, um próximo do outro. E aí, durante as rotas, você coloca aquela rota ali, escondidinha. Vem Sam Darnold. Solta a bola. Vem corrida por ali. Passa da primeira linda. E vai para muito. Para muito. Não sei se eu marcaria, não. Primeira para o gol para o Minnesota Vikings. Que de pouquinho em pouquinho vai galgando ali. Seu lugar brutal. Down, Minnesota Vikings. Presundão. Pode entrar a endzone. É down para o Minnesota Vikings. De novo, tudo fica na mão do Aaron Rodgers. Vamos lá. Terceira para seis dos Jets. Opa! Sacado. Engolido. Aaron Rodgers. Jardim do pocket de Aaron Rodgers. E outra vez ele é engolido. Quarta para 14. Vai ter que chutar o pante. Vai ter que retornar a bola para o Minnesota Vikings. Vamos lá, Arnold. Vai na jogada ter retro novamente. Mas não vai para lugar nenhum. Funciona a defesa do Jets. Vai ter que chutar para o pante. Vamos ver. Ainda tem tempo. Enquanto tem relógio, o tempo existe. Tempo retorno ali na linha de 39 jardas. E é bom retorno, hein? E é bom retorno, hein? E tem espaço livre. E tem campo livre para avançar. Terceira para dez. Van Lingen. Agora sim ele vem. Vem para aterrorizar. O Aaron Rodgers soltou o braço. É down! Down, New York Jets! Agora sim. Escapando da pressão no pocket. Na end zone é touchdown. New York Jets, afão! Agora o Brian Flores também. Ele pagou para vir, né? Horrível. Viu uma pressão de três homens contra o Aaron Rodgers. Deu tempo para o veterano. E o Aaron Rodgers com o tempo. Edson se mexe ali. Passa para o lado direito. Sandarnold. Olhou para o lado esquerdo. Exitou demais e foi engolido! Os Jets se animaram. E o Sandarnold hesitou. Ele olhou. Não soltou a bola. E aí ele foi engolido, Rafa. Pressão em laço, né? A gente viu o jogador que estava no interior dali. Uma lista seleta. O 60K Club. Rodgers! Era jogada terrestre. Não é mais nada! Andarnold. Olha para o seu ataque. Lado esquerdo. Boa bola para o Jordan Edson! E agora ele recebe um... O trabalho aqui é crucial. Vamos ver aqui se for o play action. É ele mesmo do Jordan... Crossing routes, né? O jogador que começa do lado direito na formação... Busca o outro lado do campo. E também a proteção, né? Proteção muito bem feita ali do time de Minnesota. Segunda para 10. Aí recebe o Sandarnold. Vazio, vazio. Tentou escapar e não vai... Para lugar nenhum, Sandarnold! É, dos Jets. Está aí o Taylor, hein? E como que para o Taylor, hein? E como que para esse tanque? O camisa 96. 32 jardas a tentativa para ele. Drags are in line. No meio do Y. Segunda para 7. Na linha de 10. Ainda no buraco, os Jets. Play action aqui de Aaron Rodgers. Engolido! Para 13. Na linha de 4 jardas. Funcionou. E funcionou bem demais. A defesa dos Vikings, Rafaão. Pressão do Ivan Pace aqui. É o tipo de pressão que estava faltando, né? O Minnesota também. Falei da pressão em cima do Sandarnold. A defesa de Minnesota não estava conseguindo pressionar mais o Aaron Rodgers. Depois de pressionar o Aaron Rodgers dentro do end zone. Chute para 53 jardas. E coloca lá dentro do Y. Novamente. É de 37 jardas. Rodgers canta a jogada. Play action. Mas ele é... Engolido! É só aceitar porque o Phillips foi igual um trem. Igual um navio. E te acertou, Aaron Rodgers. Sacado. Terceira para 15. Na linha de 12. Agora... Os Vikings. Está aí o Sandarnold. Ele para o lado direito. Vai soltar o braço. Interceptado, Sandarnold! Nas mãos. Nas mãos dos Jets. E aí agora... Vai estar pertinho, pertinho. No campo ofensivo fica diferente. É isso. É um time caloroso. Ele convida o adversário para evitar o touchdown. O Carlton sentiu ali, hein? Saiu de campo. Terceira para 10. Aaron Rodgers! Aaron Rodgers! Conectando. Por ali o Williams. É primeira para o gol. Mike Williams recebendo essa bola do Rodgers. Primeira para o gol na linha de uma jarda. O Jets vem para fazer os sete pontos. É o Rodgers. Vai olhando. E consegue a conexão! Touchdown, Gareth Wilson! Diminuir para apenas três. A vantagem... É, senhoras e senhores. Ah, como diria o poeta. Sim, vai, né? Muito mais... Imponente. Sandarnold com a bola. Ele olha, tenta o lançamento longo! E acha Justin Jefferson! E quatro, rapão. Melhor coisa para um quarterback que está tendo dificuldade e não está conseguindo jogar futebol americano é ter o melhor wide receiver do outro lado. Ah, boa, mano. Quando você tem o melhor wide receiver, fica um pouco mais fácil. Segunda para 12. Vamos lá! Let's go! Play action ali do Sandarnold. Ele solta o braço! Ele solta o braço! Ó, o Moonlit que entra é o tight end. E o timeout. Meu Deus do céu! Vai no meio! É o Rodgers com a bola. Um passe no meio. E o Gerard Wilson escapando por ali. E é first down, New York Jets! Por mais que não tenha avante. Terceira para 10 na linha de 26. Aaron Rodgers na terceira tentativa de deixar o Jets vivos. Bola pelo lado direito! E! 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 Um milagre! Ele vinha deixando o torcedor, o torcedor do Jets com esperança. Mas não teve como! Stefan Gilmore! Quem é craque sempre tem aquele acalanto! Stefan! Stefan! Stefan Gilmore com a interceptação! E os Vikings vão vencer o jogo, Rafael! Jogada de veterano do Stefan Gilmore, técnica perfeita, né? Ele começa a espelhar o recebedor, deixando a lateral, ele quer que o Aaron Rodgers... Os Vikings venceram o jogo 23 a 17! Belt, um bom jogo no Tottenham Hotspur Stadium em Londres! E a gente viu um belíssimo jogo!